O que é o dia meu? O que é que eu quero ser de mim? Eu tenho os amigos de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na mesa? O que é que chegou um banheiro? O que é que eu quero ser de mim? O que é que eu quero ser de mim? O que é que eu quero ser de mim?